O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou na COP27 no Egito a criação do Ministério dos Povos Originários e defendeu uma parceria entre o agronegócio e o meio ambiente para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Durante encontro com representantes da sociedade civil brasileira na COP27 no Egito, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o agronegócio tem consciência ambiental no país e reafirmou que fará um combate intenso contra crimes ambientais, além de defender uma governança global para o cumprimento das decisões e compromissos relacionados ao clima. As decisões precisam ser cumpridas se a gente tiver um órgão que possa decidir o que fazer. O presidente eleito falou ainda sobre o teto de gastos no Brasil. Segundo ele, além de cumprir as metas de inflação, o país precisa ter metas de crescimento e responsabilidade social. Lula também participou de um encontro com grupos indígenas e confirmou a criação do Ministério dos Povos Originários. Por isso que eu estou criando o Ministério dos Povos Originários. Nós vamos ter uma saúde pública especial, quem sabe, se Deus quiser, dirigida pelos próprios indígenas.